Mamãe ensinou a correr pelo certo, mas quem corre certo não banca vacilo Nesse mundo cheio de croco de laje, não vem me dizer que nunca foi traído Quem sabe me diz onde mora o perigo, e tudo que eu faço é pra me precaver Botando nos dedos meus poucos amigos, que eu uso da fé para me proteger Procuro o madeiro, meus olhos abertos, se é papo reto tem minha atenção Mas se for conversa afiada, tô fora, não vou perder tempo com vacilação Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não muda o meu jeito pra te agradar Pois bem, me conhece, sabe que no fundo, se eu não adianto, eu não sou de atrasar Amizade, amizade, afeto, carinho, tem sempre o cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar, eu não vou me vender, eu não Irmandade é fidelidade, existe amigo melhor que irmão Não se pode comprar, nem tão pouco vender Tem que valorizar, pra não se arrepender Amizade, amizade, afeto, carinho, tem sempre o cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar, ninguém vai me comprar Ninguém vai me comprar, eu não vou me vender, eu não Pra não se arrepender, ora mamã Amizade, 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 am